Escorpião, bem-vindos ao canal Despertar Consciente. Meu nome é Paulo e hoje eu vou fazer para vocês a leitura para o mês de junho de 2022 das energias do tarô. Também vamos ter uma mensagem do seu animal de poder, bem como também uma mensagem do seu anjo. Vou falar sobre energias gerais, depois falarei sobre trabalho e financeiro e, por fim, sobre amor. Vamos ver o que as energias reservam para vocês, meus queridos do signo de Escorpião, para este mês de junho de 2022. Boa sorte para vocês. Vamos ver aqui, temos o valete de paus, temos o julgamento, o sete de copas e também a lua. A lua saiu para a energia de virgem também, então vamos ver essa energia, vamos interpretar aqui. As energias gerais do mês de vocês. O valete de paus é uma carta que fala sobre uma nova oportunidade que vem com bastante entusiasmo, algo que vem rápido, algo que tem muita intensidade e também aliado aqui ao sete de copas, realmente fala que você tem oportunidades, tem novas escolhas para fazer, certo? Você só precisa tirar um pouco essa questão de dúvidas sobre o que fazer e que maneira escolher, tá bem? Temos aqui também o arcano maior, o julgamento, que fala que depois que você fez um belo trabalho, você fez uma bela escolha, você vai ter as suas recompensas. Então, fazendo uma boa escolha, fazendo bons trabalhos, você pode ter aí a recompensa que você merece. Então, um fim de um ciclo kármico também, talvez você pode ter uma nova oportunidade na questão do amor também, tá? Mas aqui vem uma mensagem geral de que existirá oportunidade no campo do trabalho também e também na questão do relacionamento para você, certo? E uma oportunidade muito grande de cura para você, meus queridos do signo escorpião. Então, para você, oportunidade de você também fazer as pazes com o culto, com aquilo que você tem dúvidas sobre algumas escolhas, sobre alguns comportamentos, talvez. Enfim, sobre quais decisões tomar, sobre qual caminho seguir, certo? Mas saiba que a espiritualidade, ela está lhe dando aqui uma condição de recompensa, de você sendo recompensado por coisas que você vem fazendo aí ao longo da sua vida e que nesse mês de junho vão reverberar de uma maneira positiva para vocês. Então, sem expectativas, sigam o fluxo, vão fazendo o seu melhor trabalho, descortinem, limpem a sua mente aí das ilusões que muitas vezes aparecem, que nos fazem ter dúvidas sobre qual escolha fazer, para que vocês realmente, né, tenham clareza para qual caminho seguir. Então, se vocês têm alguma questão aí para resolver, peçam para a espiritualidade lhes mandar uma intuição, né, para que vocês realmente possam fazer a escolha certa e seguir por um bom caminho e lá no final receber a sua recompensa para que o anjo aqui venha tocar a trombeta e anunciar que vocês são os merecedores por terem desenvolvido uma boa, um bom trabalho. Certo? Vamos ver agora, então, o que o Tarot nos traz aqui para o trabalho e financeiro. Aqui a energia está meio geral. Então, ela se refere a uma série de questões aqui, tanto no trabalho, quanto no amor, quanto na questão do espiritual, na questão das emoções e talvez você realmente tenha que, ou você possa, caso queira, livre-arbítrio, é sempre assim, olhar para isso, né, olhar para essa questão aí um pouco mais profundamente e talvez isso vai trazer clareza, né, vai trazer clareza aqui para você nas questões das suas escolhas que vão se oportunizar para você aí dentro desse mês de junho, meus queridos do signo de escorpião. Vamos ver aqui, então, para trabalho e financeiro, o que vem? Temos aqui o enforcado, isso é bom, o papa e o nove de ouros. Então, trabalho e financeiro, o que eu venho falando aqui, quando você começar a olhar as coisas de uma outra perspectiva, quando você fizer curas internas aqui, ó, aqui você está sendo abençoado e reconhecido, né, e agraciado pelo universo. Então, no momento que você olhar as coisas de uma outra perspectiva, certo, você tem grandes possibilidades de receber ofertas, de receber propostas de trabalho, propostas de novos contratos, fazer assinaturas de novos contratos e possibilidades de novas situações, né, para que você possa evoluir em um campo financeiro e vem aí o reconhecimento, né, você aí conseguindo realmente fazer uma escolha, uma escolha realmente adequada, né, no momento que você curou emoções, tirou o véu da ilusão, tirou aquelas dúvidas que você tinha, você fazendo uma escolha certa, vai ter a clareza para fazer a escolha certa, você vai olhar a vida de uma outra perspectiva, de uma outra posição, vai ser abençoado pelo universo aqui e você vai receber oportunidades, vai surgir uma oportunidade para fazer um bom trabalho, um bom contrato, né, uma boa, é, ou ser contratado, ganhar uma nova oportunidade de emprego que realmente vai refletir aqui no campo financeiro de vocês, vai trazer aqui muita prosperidade, porque o nove de ouros aqui é algo que realmente é muito positivo, então você sendo reconhecido, né, sabendo da sua condição e também sabendo que você está equilibrado financeiramente, mas isso tudo se dá após isso tudo acontecer, você olhando a vida de uma outra perspectiva, novas oportunidades aparecendo para você e você podendo fazer as escolhas certas, o que vai refletir para você no campo financeiro de uma maneira muito positiva. Está bem? Então está tudo na mão de vocês, basta que vocês olhem, que tirem um pouco o véu da ilusão aqui, que descurtirem um pouco as ilusões e façam as pazes com o seu emocional e a recompensa vem. O universo vai trazer para vocês a recompensa que vocês merecem e precisam. Certo? Então no trabalho e no financeiro está muito positivo para vocês, meus queridos do Sim Escorpião. aproveitem esse momento e façam reflexões profundas, né, permitam que o universo venha falar para você, que a espiritualidade venha falar para vocês quais os caminhos a seguir, quais as decisões a tomar e mesmo que às vezes a vida pareça estar de ponta cabeça, não é, é só uma outra perspectiva, uma outra visão. E é importante a gente ter uma outra visão. Muitas vezes temos situações e oportunidades que não estão muito claras, então uma sugestão que eu dou para vocês, se afastem um pouco da situação, olhem de fora, porque quando estou dentro eu não consigo ter a mesma percepção do que quando eu estou fora. Então imagine essa situação numa terceira pessoa, você olhando aquilo acontecendo, mas você como observador, você numa terceira posição e aí você vai entender realmente quais os próximos passos que você precisa aí tomar para agir com segurança e com clareza para que tudo se manifeste positivamente na vida de vocês e vocês realmente colham e recebam as recompensas que o universo está oferecendo para vocês. Então nós estamos num momento de uma energia muito boa para todos os signos, para todos os seres, basta que a gente olhe isso numa outra perspectiva, eu venho acompanhando alguns outros tarólogos aí também no YouTube e realmente eu percebo que a energia está fluida, ela está diferente e graças a Deus, graças à espiritualidade que está manifestando isso e o universo que está vibrando de uma outra maneira. E essas questões que muitas vezes nos bloqueiam e que nos tiram da clareza que temos, isso são os negativos, aqueles pensamentos negativos, os seres negativos que vêm manifestando coisas inúteis, energias negativas que vêm manifestando na vida da gente, coisas que não são mais necessárias, mas por nós não olharmos muitas vezes a vida de uma outra perspectiva, por seguirmos o fluxo, o hábito natural, acabamos cometendo os mesmos erros e muitas vezes nos frustrando e não ficando contentes e muitas vezes brigando com o universo, dizendo, poxa, mas eu só recebo oportunidades que são realmente muito desafiadoras. Não, não é isso. O desafio, ele é uma oportunidade da evolução. Basta que você olhe para aquilo que você já aprendeu anteriormente e coloque nessa nova perspectiva para essa nova situação que vai surgir. E não vai ser a única e nem a última. Sempre vão vir novos ciclos e novas oportunidades da vida de vocês e na minha ainda da de todos. Basta que a gente saiba entender que esse é o caminho e que gradativamente nós construímos a nossa vida e a vida de todos os seres do planeta. Então, ela está em uma constante evolução e ela vai se tornar cada vez mais positiva e mais leve na medida em que nós vamos evoluindo como ser também. Então, é sua oportunidade, é minha oportunidade de aproveitarmos isso tudo que está sendo colocado à nossa disposição nesse momento para que façamos a diferença. Você pode fazer a diferença com aqueles que você está em torno. Eu posso fazer aqui comunicando para você essas mensagens e assim sucessivamente. Certo, meus queridos? Vamos ver aqui, então, as energias do amor para vocês nesse mês de junho. Perdão, não é maio. É junho. Tá? A morte. A rainha de paus. E os enamorados. Enamorados, energia de gêmeos. Talvez vocês possam estar lidando com alguém de gêmeos aqui. Mas, escorpião, vem aqui uma oportunidade nova aqui para vocês no campo do amor. A partir do momento em que vocês realmente finalizarem uma situação aqui. A morte é o renascimento. Para que você possa aí fazer uma nova escolha e vai ter uma nova oportunidade no campo do amor ou se você está num relacionamento para você melhorar cada dia mais essa situação e se tornar como essa rainha ou os homens, o rei, enfim, é energia, não é gênero. Então, adapte a sua realidade. Então, sim, no campo do amor haverá transformação. A morte é o renascimento e transformação de uma situação que já não estava mais condizente com aquilo que vocês realmente precisam. Então, vem aqui uma oportunidade, uma escolha. Faça uma escolha correta. Se você está dentro de um relacionamento, então, decida com muita maestria, com muita inteligência, com muita criatividade o que você quer de fato. Perceba que o universo está lhe dando oportunidades. Olhe de uma outra perspectiva esse relacionamento também e faça uma escolha segura. Eu quero permanecer? Sim ou não? A decisão é sua. Eu estou feliz? Sim ou não? A decisão é sua. Essa pessoa nova que eu estou conhecendo, ela é aprazível? Ela é aquilo que eu estou expectando? Eu posso entregar da minha parte? Eu estou preparado para essa nova relação? Eu posso dar o suficiente para essa nova relação? Então, faça essas avaliações com profundidade, mas com muita profundidade mesmo, meus queridos do signo escorpião, nesse mês de junho, vou me corrigir aqui, perdão, para que vocês realmente, talvez vocês tenham, que possam olhar também o vídeo de maio, talvez ali tenha uma mensagem para vocês também, que vem condizendo com isso aqui. Então, olhem para tudo na sua vida de uma forma mais interessada, para que vocês realmente possam fazer as escolhas aqui com muita inteligência, com muita determinação, com muito equilíbrio, com muita criatividade para que o novo floresça na vida de vocês, para que o novo venha e de uma maneira segura. Isso não quer dizer que o novo significa quem está junto em uma relação tem que romper um relacionamento para ter um novo relacionamento. Não, não é isso. Dentro do mesmo relacionamento, eu me reinvento, você se reinventa todos os dias. Uma relação, ela não perdura durante 10, 15, 20, 50 anos, porque as pessoas fazem a mesma coisa todos os dias. Não, todos os dias é uma nova conquista, é uma nova escolha, é uma nova oportunidade de fazer diferente aquilo que ontem foi bom, pode ser melhor, não foi tão bom, o que podemos fazer juntos para que isso melhore. Então, é isso. Faça a escolha sempre de uma maneira inteligente e criativa para que todos os envolvidos saiam beneficiados e que todos sejam recompensados de uma grandeza realmente como merecemos todos os seres humanos. E lembrem, as energias estão fluindo, as energias estão mais leves, estão mais pacíficas. E se assim não estão ainda na sua vida, é porque você tem algumas emoções ainda para corrigir, algumas questões para verificar e talvez mudar alguns hábitos e olhar a vida de uma outra perspectiva para que você realmente possa fazer escolhas que não sejam mais kármicas, mas que sim, que finalizem um ciclo kármico e tóxico. Morte, renascimento, recompensa, fim de um karma, outra perspectiva e aqui as escolhas adequadas, porque você terá a condição de fazer isso. Certo, meus queridos? Vamos ver agora então qual o animal de poder que vem se manifestar para vocês nesse mês de junho. Vamos ver aqui. Veio o castor. O que diz o castor aqui? Atua com a energia de executor, do fazer. Prestar atenção na motivação de começar novos e criativos projetos sem medo e sem crenças limitantes. Construir uma vida com segurança, alegria, estratégia e equilíbrio, incorporando um forte senso de família e equipe. Vem justamente falando, complementando essa leitura. Diz também, eu sou a destreza e a independência. O cinto amoroso protetor em torno de minha família. Eu sou a reconstrutora ou o reconstrutor seguro ou segura da minha vida, da minha confiança, bem-aventurança e de tudo sobre o que preciso dirigir, minha atenção consciente. Então, as energias, elas não mentem, meus queridos do signo escorpião. Elas só complementam. Aqui vem falando para você ter consciência, escolher de maneira consciente as coisas e seguir aquilo que a voz da intuição fala para vocês. Vamos ver o anjo aqui. Qual a manifestação que vai vir para vocês ainda? Temos aqui, olha, o desapego. É isso. Então, como eu falava antes, se desapegar das ilusões, daquelas dúvidas que você tem, para que realmente você possa integrar e incorporar tudo aquilo que você precisa para que uma nova vida se manifeste, para que novas coisas aconteçam e para que você possa realmente fazer escolhas com convicção e com segurança e sabendo que isso vai fazer bem para você e para todas as pessoas que estão nesse contexto, certo? Então, essas foram as mensagens para vocês para o mês de junho. Olhem maio lá também se vocês quiserem, tá bom? Agradeço por terem ficado comigo até esse momento do vídeo. Se gostaram, peço que curtam para que mais pessoas recebam e se inscrevam no canal caso vocês simpatizaram com as energias que eu passei para vocês aí, certo? Um grande abraço e até julho!